Música Encontrei no porto atrás da capela Numa bela tarde de sol, lá se dorme em paz Admirei com olhos de aquarela Rascunho pintado na tela, teu mundo sem cor Derramei cera queimada da vela Pequenina lume a vaca pela e um santo qualquer Acreditei que porta fechada é janela Aperta pra brisa e toda pessoa tiver Sonhei ser céu, ser céu, sol Sonhei contigo Sereno vento vem trazer O que é incompleto acaso aqui nos faz tão perto E não esconde o gesto de querer dizer Ela que eu quero para mim Da terra do porto da capela Ela que eu quero para mim Da terra do porto da capela Escrevi poema de rima e beleza Diga ela que sirva a mesa Seu sonho de amor Recoloquei tinta na minha aquarela A mais bela pintura você traduzida em cu Avistei de longe da minha janela A menina por tudo a capela O motivo, a razão Recebi mensagem mandada em garrafa Descobri um sorriso sem graça E o pincel foi ao chão Sonhei com você Sonhei com você Com o céu, com o seu sonho Perde de amor Gritei pro mar Minhas vontades me assina O meu medo aqui termina Pois é hoje que eu quero lhe mostrar Um mar É ela Que eu quero para mim Da terra do porto da capela É ela Que eu quero para mim Da terra do porto da capela É ela Que eu quero para mim Da terra